E aí minha turma, estamos em pleno sabadão, gostaria de estar gravando mais esse vídeo para você. Gostaria de ler um texto aqui que nos diz em Apocalipse capítulo 22 a partir do versículo 1 E mostrou-me o rio de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, Dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá mais maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, E os seus cérfaces a servirão, e virão a sua face, e nas suas pontes estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, e de lâmpadas, e nem de luz do sol, Porque o seu Deus a iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. E de me disse essas palavras, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos As coisas que breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No versículo 14, ele diz, olha, Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes, no sangue do Cordeiro, Para que tenha direito na árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 15 diz, ficarão fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, E todo o que ama e pratica a mentira. Meus amados, aqui eu digo para você, meu amado, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, Tudo está consumado, não fique desesperado. Há um planeta esperando por aqueles, há um novo mundo esperando por aqueles que encontram com Cristo. Não importa a situação que você está vivendo, tudo o que acontece hoje no mundo está cumprindo o que o Senhor Jesus disse. E aqui, meus amados, aqui mostra uma nova dimensão, uma nova esperança para aqueles que receberam Cristo como Salvador e Senhor da vida. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Meu amado, que nesta manhã você possa estar colocando Jesus no seu coração, E confessando com a sua boca, aceitando o perdão de Deus, Entendendo que neste mundo aqui, meus amados, chegamos aqui sem nada e nada levaremos neste mundo. Aqui nós encontramos a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, De um lugar lindo, de um paraíso que espera por nós. Eu entendo que o nosso último suspiro aqui, será o nosso primeiro, Após ele, será o nosso primeiro suspiro na presença total do Senhor nas nossas vidas. Que você nesta manhã possa estar pensando na eternidade, porque a eternidade espera por nós. O paraíso do céu é o melhor lugar para se ver. Mas você vai para este lugar, meu amado, se você for lavado e remido no sangue do Cordeiro. E aqueles que não querem fazer isso, que recusam a graça de Deus, Ficarão fora, estarão no sofrimento eterno, E terão a presença que não é favorável de Deus na vida deles, Que será a ira de Deus na condenação. Que nesta manhã, meu amado, você tome o posicionamento, Entre na presença de Deus, receba Cristo como o Salvador e Senhor da sua vida. E, meu amado, receba o amor de Deus no seu coração, Receba a paz de Deus, que excede todo entendimento dos entendimentos. Reconciliei com Deus, volte para Deus, arrependa dos seus pecados, E receba a salvação, como João 3, Jesus diz em João 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que dê o seu fim, gente, para que todo aquele que nele crê, não pereça, Mas tenha a vida eterna. E aí, meu amado, você entrar nas portas da eternidade, Nas portas do céu, e viverá para sempre na presença de Deus. E ali não haverá lágrimas e nem sofrimento. Jamais recuse a graça de Deus na sua vida, Mesmo que o seu sofrimento aqui nesta terra, Possa ser um movimento, um sofrimento transitório, Mas existe uma glória esperando por você. Deus abençoe, PR.danilo Nunes, compartilhe, tá bom? Não esqueça de escrever, divulgue o Evangelho, Porque Jesus voltará só quando o Evangelho for pregado a todo mundo. Deus abençoe, tchau, foi!